CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. Plantão CLM Notícias informa, Hamas dispara 160 mísseis contra Jerusalém. Uma série de estradas e linhas de trem no sul de Israel foram fechadas, devido a questões de segurança. As FDI alertaram o Hamas que todas as opções, incluindo uma operação terrestre, estavam sobre a mesa depois que mais de 160 foguetes foram disparados contra Jerusalém e o sul de Israel. Enquanto milhares de israelenses desfilavam pelo centro para celebrar o dia de Jerusalém, após o lançamento do foguete, a Força Aérea de Israel realizou vários ataques em Gaza, matando pelo menos oito militantes do Hamas e visando lançadores de foguetes e duas posições militares. A mídia palestina informou que 20 pessoas foram mortas, incluindo nove crianças e outras 95 feridas. Três crianças foram mortas em Beit Hanon. Mas não está claro se foi devido a um ataque da Força Aérea Israelense ou o fracasso de um foguete lançado de Gaza. O Hamas havia ameaçado Israel no início do dia que lançaria os foguetes devido aos confrontos em andamento em Jerusalém. E pouco depois, às 18 horas, sete foguetes foram disparados contra a capital. O IDF disse que um foi interceptado pelo sistema de defesa antimísseis, Iron Dome. Outro atingiu uma casa vazia em uma comunidade perto de Jerusalém. Dezenas de foguetes também foram disparados contra Sderoth, Askelon e comunidades vizinhas. Outro foguete atingiu uma casa em Nir-Am, no Conselho Regional de Shar, Haneghev. Pouco depois da meia-noite de segunda-feira, nenhum ferimento foi relatado. Outro foguete atingiu uma casa. E aí Relacionados ao mundo político, aqui na CLN Brasil, em opinião, tecnologia e games, as novidades, lançamentos, jogos que fizeram história e muito mais. Tudo o que acontece no mundo dos esportes, você vai ver aqui.